Salve galerinha, eu sou o Dendry e hoje nós vamos comentar sobre as notícias que saíram domingo, domingo de páscoa e notícias, se você já me segue nos sociais já sabe do que se trata, mas para trazer conteúdo aqui para o canal também vou informar vocês e explicar um pouco melhor o que são essas coisas, já se inscreve aí para o maior canal de Tekken do Brasil, deixa o like e vamos comigo. É isso aí pessoal, vocês já tem um pouco de informação porque está na thumbnail e o Harada cegou e nos abençoou do nada, não teve trailer, inclusive ele falou que não teria grandes anúncios sobre isso porque as pessoas só falariam, a gente já sabia que ia fazer isso, porque você tem que fazer isso, é palavras dele, eu acho que ele devia ter anunciado sim, mas a gente já esperava, inclusive aqui no canal já tinha falado algumas vezes que bem provável que teria crossplay, Então sempre, porque também as vezes a pessoa pergunta para mim, Dendry você vai jogar Tekken 8 no PC ou no Playstation? Eu falo, mano isso não tem diferença muito porque provavelmente vai ter crossplay no Tekken 8 né, e aí agora tá, então a primeira notícia, primeiro vou falar sobre o rollback que é uma coisa que já existe no Tekken, precisa de não ser muito ruim, quer dizer, eu juntei uma coisa com outra, não ser muito bom é muito ruim na verdade, é bem ruim e ele só chega, só aparece lá para realmente salvar conexões, a ideia dele é parecer para salvar conexões vagabundas, mas na verdade ele só atrapalha as vezes algumas coisas, mas ele já existe, eu vou explicar rapidamente o que é rollback, para você que não entende porque é preciso ir na live, hoje que eu fiz live, que foi ontem para vocês, mas hoje também tem, teve gente que perguntou o que é rollback né, e rollback basicamente é um sistema de online, que ele tenta prever o que ele tenta prever o futuro basicamente, ele prever o futuro para você, porque o que que acontece quando você está jogando online, você está mandando informações do que você faz para a internet, que está atravessando um espaço ali virtual né, para chegar na TV da outra pessoa, e vice-versa, certo? isso não só quando você ataca, mas quando você defende também, ou da sidestep, enfim, qualquer coisa que você faça, portanto, tem um, quanto mais longe for, mais atraso tem, porque demora né, enfim, bom, você já vira um jornal, e lembra quando você está vendo um jornal, e o cara vai fazer uma entrevista com alguém que está na rua, e tem aquela parte que o cara faz a pergunta, e você tem que esperar, o cara fica esperando para o cara escutar lá e responder, e o cara que está na TV, ele responde imediatamente, mas o outro demora, então, é esse delay, basicamente é isso, o que o rollback faz é basicamente, é, mandar a pergunta primeiro para o cara, e ele responde, né, ou seja, você dá um soco, o jogo já mandou o soco para ele lá, e ele já retalhou, e ele, e o rollback faz o que ele fez também para você, antes, com uma série de dados, eu não sei explicar exatamente como é que funciona, mas é basicamente isso, ele tenta adivinhar, prever o que você vai fazer, o que é mais provável que você faça, eu não sei como é que ele pega esses dados, mas é basicamente a ideia é essa, ele pega a informação, ele já lança para você, mas a magia não está nessa parte, a magia está no que ele consegue consertar com o que você realmente fez, tão rápido, se for bem feito, vai ser tão rápido, que ele coloca o que você realmente fez, no momento que é importante para você ver, e para você reagir e tal, mas caso ele acerte, ele mantém, se ele errou por algum motivo, por qualquer outra coisa que você faz, ele faz o rollback, ou seja, ele volta, e refaz aquela ação para corresponder, se for bem feito, você não vai perceber, vai acontecer, e a luta vai rolar na maior maneira possível, é mágica basicamente, eu não sei explicar, porque eu não sei muito bem, procura na internet aí, quem sabe um dia, eu trago alguém que manja muito para explicar isso, mas deve ser um bagulho bem chato, para vocês entenderem, mas é basicamente isso, só para você não ficar brisando assim, nossa, mas o que é isso, é tipo isso, é tipo isso, entendeu, talvez não foi a melhor explicação, se alguém quiser mandar um textão, olha lá, Facebook aí, nos comentários, para explicar da melhor forma possível, como funciona, mas acho que leigamente falando, acho que dá para você entender, que é isso, ele manda uma informação pré-determinada ali, para o outro oponente, para o jogo fluir, se ele errou, ele dá uma mudada ali, rápido, por isso que o Street Fighter V, inclusive, é muito cagado, às vezes, porque ele buga, e ele não sabe se ele manda, se ele não manda, e aí já aconteceu, inclusive, de mostrar que o cara tomou o Crush Counter, que é o Kanda Counter Hit, tomar o Hit normal, e defender, já aconteceu isso comigo no jogo do Street Fighter, porque tem um rollback, mas o rollback delay é uma bosta, então, se o rollback for bem feito, você não vai ver isso, se você tiver uma lag muito horrível, e o rollback está, tipo, loucaço, lá, aí ele dá problema, mas se for, por exemplo, uma conexão que é 4, ou até 3, ele consegue, porque o atraso é, é grande para a gente, mas para ele, não é tão grande, que ele consegue mudar, rapidamente, entende? Entendeu o que eu estou querendo dizer? O rollback é isso, e aí, quanto, por isso que eu, eles falam, que colocar o rollback no Tekken, era difícil, porque tem muito mais propriedade que o jogo 2D, porque normalmente tem, porque o jogo 2D, ou você defende, você atacou, ou você tomou normal, sem defender, ou você, e aí, tomar implica em você, ou pular na hora errada, ou você ir para a frente na hora errada, ou for punish, por exemplo. No 3D, no Tekken, por exemplo, tem mais coisas, você pode ter abaixado, é, e, claro, 2D também abaixa, mas se você abaixar ali, você pode defender o low, você pode tomar o low, você pode tomar o mid, você pode abaixar o high, você pode dançar step, para um lado, para o outro, da backdash, defender, bater, crush counter, bater com golpe diferente, também, para que o efeito vai ser diferente, para o dedo do trade, enfim, tem mais possibilidades, né, dito isso, enfim, o rollback está garantido, e isso é o rollback, é, e ele falou isso, que ele já falou que já tinha, ele vai implementar de novo no Tekken 8 melhor, inclusive, eles já falaram que a Arica estaria ajudando eles na bagulho online, provavelmente é por causa disso, e, o que é mais importante, bom, não sei se é mais importante, mas era o mais sombrioso possível, né, o mais sombrio, que a gente não, realmente, não tinha como saber, porque o rollback, por mais que seja porco, hoje, ele já tem, então, era de se esperar que, não só fosse ter no Tekken 8, mas, tentar, assim, melhorar, eu imaginava isso, né, ou, pelo menos, manter a mesma coisa, mas teria, né, que, graças a Deus, ele falou que vai, eu espero que vai melhorar, né, mas, o que a gente não tinha, e tem, agora, confirmado, é que, vai ter crossplay, e eu vou explicar o que é crossplay, porque tem muita gente que ainda não entende o que é crossplay, tá, crossplay é, simplesmente, você poder, é, é, play cross, é, você jogar com outras consoles, basicamente, outras plataformas, muita gente confunde crossplay, com multiplataforma, e também crossjen, multiplataforma, é quando você joga, o jogo é vendido em várias plataformas, o Tekken é multiplataforma, hoje em dia, já foi, é, inclusive, multiplataforma, é o oposto de, é, exclusivo, não tem nada a ver com multiplayer, exclusivo, ou seja, o Tekken já foi exclusivo, até o Tekken 5, se eu não me engano, é, eu sei se foi o primeiro para o Xbox, até o Tekken 5, era exclusivo de Playstation, a partir do Tekken 6, pra frente, ele era multiplataforma, quer dizer que dá pra você jogar entre Playstation e Xbox? Não, porque o jogo era vendido para o Playstation, e era vendido para o Xbox, os dois, não jogavam juntos, tá, aí, no Tekken 7, foi a primeira vez que saiu para Steam, aí o jogo era crossplataforma? Não, também, crossplataforma é quando eu jogo no Playstation, e você joga no Xbox, e a gente joga um contra o outro, isso é ser, cross, cross, crossplataforma, crossjen é diferente também, crossjen é tipo o Tekken 7, bom, o Tekken 7 não é tanto, mas vamos usar de exemplo, vamos supor que o Tekken 7 tivesse a versão nativa para Playstation 5, e o Playstation 5 desse para jogar com o Playstation 4, aí seria crossjen, porque eu estou jogando no Playstation 4 contra você no Playstation 5, tem Tekken 7 no Playstation 5? Tem, mas ele não é nativo do Playstation 5, ele é de retrocompatibilidade, você joga o Tekken 7 do Playstation 4 no Playstation 5, então não é necessariamente crossjen, mas só para vocês entenderem, crossjen é, eu estou jogando no Playstation 2, e você joga no Playstation 3, a gente joga contra, isso seria um crossjen, tá, é, é, está atravessando gerações, você joga uma geração, eu jogo na outra geração, a gente joga junto aí no mesmo jogo, beleza? Então, crossplay é quando eu jogo na Steam, você joga no Playstation 4, ou no Xbox, ou, enfim, e a gente já consegue jogar junto. Ele também falou que ele queria fazer Tekken 7, agora é de fato, é verdade, pelo menos está a palavra dele falando isso, que ele queria fazer crossplay no, é, Tekken 7, a questão que ele, me pareceu ser, que ele disse que ele queria fazer pelo menos só entre Playstation e Xbox, ele não queria colocar Steam, até porque, é, Steam não é 100%, mas tem hackers lá, e é mais fácil ter hackers, né, porque é um PC, então é mais fácil de você colocar programa e tudo mais, é, mas, é, porque eu acho que eles não, como eles não tinham muita experiência, então talvez não tinha muita coisa para ter, é, anti-tearing, essas coisas assim, é bem ruim nisso nessa questão, mas, eu, provavelmente, eles não queriam fazer por causa disso, e, mas eles falaram isso, que teria, e a, o que não, não teve, porque a, o Play, a, você pode ver que, na época do Tekken 7, o, 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 pelo menos que eu me lembre, o jogo que tinha, crossplay, era o PS5, mas era, crossplay entre, é, é, PS4 e Steam, tá, porque não tem no Xbox, é exclusivo de console, do PS4, só tem na Steam e PS4, inclusive, é uma bosta lá também, porque, no PC é bem melhor que jogado, que no PS4, então, fica uma merda, então, você tá, realmente, desvantagem por jogar no crossplay lá no, no PS4, mas, enfim, aqui o canal de um jogo de, de verdade, brincadeira, eu gosto de Street Fighter, mas, é, é, sobre o Tekken, aqui, a gente tá falando, mas, então, a, e aí, a Sony, e, o, o Xbox, queriam coisas diferentes, ali, pelo que dá a entender, que ele falou, e, ninguém entrou em acordo, então, não teve, basicamente, é isso, então, provavelmente, a Sony, tinha um pouco mais de problema com o Xbox, e, queria alguma coisa que o Xbox fizesse lá, e, eles não quiseram fazer, e, aí, não teve, porque, né, não teve o Shake My Hand, então, não teve, por causa disso, mas, no Tekken 8, já tá meio que garantido, aí, que ele falou que vai ter, então, a gente não sabe, se, ainda vai ser, nessa questão, de, PS4, PS5 e Xbox Series, né, que, só vai sair o Tekken 8, para a próxima geração, se você não sabia, mas, eu imagino, que vai ser todos, e, pode ser, que tenha, algum tipo de menu, né, no menu do, online, para você escolher, se você quer, que o crossplay ative, ou, não, e, provavelmente, pode ser, até, que você queira, que, se, console only, PS4, PS5 only, Xbox One only, né, que você tá, tipo, na computadora que você tá, only, o computador que você tá, console only, se você joga no console, ou, todas, né, e, no caso, na Steam, provavelmente, se você tá, na Steam, ou, é, ou, e, é, porque, eu fiquei sabendo, hoje, que, inclusive, é, separado, também, é, o, é, PC only, ou, todos, pela, ou, Steam only, sei lá, deve ser, isso, deve ser, isso, que, pode ser, que, tenha, porque, não, de novo, a gente vai ter, assim, que, é, um jogo, que, tem, crossplay, que, eu, jogo, pelo menos, quando, você, coloca, lá, na, nas informações, de busca, você, pode, colocar, se, pre-seixão only, ou, todos, né, o caso, já, um, pre-seixão, né, provavelmente, na Steam, tá, lá, Steam only, ou, todos, é, e, um tempo, até, usava, pre-seixão only, porque, saiu, um mod, lá, pra, melhorar, isso, aqui, se, você, não, pra jogar sem o mod, ficava horrível, então, eu, tive que jogar só com Playstation, é, mas, enfim, pode ser que tenha isso, ou, pode ser que não, mas, imagina, que vai ter, porque, nem, todo mundo, necessariamente, quer, jogar crossplay, né, o que, é, bom, tem, mas, é, muito, muito, porque, né, vai ter, torneios, e, tal, não, precisa, ficar, fazendo, ah, torneio, PS4, torneio, Steam, torneio, não sei lá, o que, é, torneio, todo mundo, que, quiser, jogar, joga, e, tem, tipo, lá, as regras, lá, pra ter, coisas, eu, narro, torneio, na Steam, trimestre, depois, essa semana, tem, ficha, final, dia, 15, e, sábado, agora, você, joga, na Steam, se inscreve, lá, eu, vou fazer um post, na comunidade, depois, então, se inscreve, lá, que, agora, não tem link, nesse momento, mas, eu, nunca, vi, nunca, reparei, nunca, apareceu, nenhum, tipo, de hack, lá, se, o cara, foi, muito, bom, de esconder, né, mas, então, provavelmente, em torneios, não vai ter problema, na, antes, provavelmente, pode ser, que tenha, porque, os caras, são, malandro, né, enfim, e, a última, novidade, não, tão, um pouco, menos, importante, mas, não, menos, importante, né, ainda, é, ainda, é, muito, boa, na verdade, que, isso, é, muito, boa, mas, não, tão, importante, quanto, essas, coisas, que, é, depois, que, o, alfa, teste, terminar, alguns, alfa, teste, terminar, eles, não sabem, quando, vai, ter, beta, teste, ou, seja, se, não me engano, ele fala, até, open, beta, teste, então, vai, ter, beta, teste, pra, você, baixar, o, jogo, aí, e, testar, que, maravilha, olha só, então, informações, quentíssimas, eu, tinha, feito, um, vídeo, que, provavelmente, vai, sair, essa, semana, então, aguardem, sobre, notícias, mais, incríveis, de uma, outra, é, entrevista, que, a, nada, fez, daí, ele, mandou, no, twitter, dele, mesmo, tá, é, e, é, isso, espero, que, vocês, tenham gostado, desse, vídeo, muitas, informações, incríveis, eu, achei, incrível, espero, que, vocês, tenham, entendido, minha, explicação, desses, sistemas, incríveis, que, é, muito, importante, e, até, o, próximo, vídeo, deixa, o, like, se, você, gostou, se, inscreve, que, não, se, mais, conteúdo de Tekken, e, amanhã, pessoal, eu, resolvi, mudar, o, vídeo, amanhã, pra, quinta, inclusive, foi, uma, sugestão, do, nosso, grande, amigo, Red, que, é, da, upper, também, ó, segue, a, upper, e, ele, faz, as, thumbnails, incríveis, aqui, do, canal, faz, vai, fazer, um, ano, e, pouco, eu, acho, em, Red, é, nós, mano, mas, é, por conta, dos, trailers, tendo, assim, da, terça, e, a gente, não, sabe, se, vai ter, mais, três, ou, não, imagino, que, vai, ter, mas, eu, não tenho, certeza, e, tá, atrapalhando, um, pouco, os, vídeos, quando, sai, porque, o, vídeo, sai, terça-feira, um, pouco, antes, do, horário, que, o, trailer, sai, é, eu, não vou postar, vídeo, amanhã, então, se, tiver, trailer, aí, terá, o, react, aqui, no, canal, amanhã, se, não, tiver, trailer, o, vídeo, de, amanhã, vai ser, quinta, feira, beleza, ok, então, não, perca, quinta, feira, o, outro, vídeo, com, muitas, informações, quarta, feira, FT5, braba, é, do, do, Renato, dessa, vez, não, narrei, ainda, vou, narrar, amanhã, e, é, isso, até, o, próximo, vídeo, que, é, quinta, se, não, tiver, trailer, tá, se, tiver, trailer, amanhã, react, do, trailer, se, é, o que for, e, aí, quinta, tem, análise, desse, mesmo, trailer, se, é, trailer, ok, então, beleza, compartilha, o, vídeo, se, você gostou, se, você, se, você, se, você, se, você, se, você, se, viu, alguém, perguntando, sobre, isso, pra, alguém, pode ser, interessante, aí, pode, mandar, no, timing, se, você, achar, se, a pessoa, quer, uma, dúvida, específica, que, eu, comentei, e, lembrando, tem, live, quase, todos, os, dias, então, se, escreve, aí, e, segue, lá, na, tweet, no, canal, roxo, para, mais, lives, que, sempre, trocando, ideia, se, tiver, alguma, dúvida, inclusive, eu, expliquei, essas, coisas, na, live, hoje, enquanto, enquanto, estava, tirando, uma, FT, e, eu, perdi, FT, mas, eu, expliquei, tudo, pra, vocês, aí, maravilha, é, isso, e, segue, nas, sociais, também, porque, sempre, que, são, informações, novas, eu, posto, lá, o, mais rápido, possível, também, sempre, comento, lá, mas, sempre, traz, aqui, no, canal, né, então, também, você, vai, perder, vídeos, porque, você, tá, me, seguindo, lá, então, você, vai, postar um vídeo, eu, vi, aqui, o, story, dele, é, isso, ou, sem nada, no, tweet, é, nóis, valeu, pessoal, então, até a, próxima, e, muito, obrigado, pela, sua, companhia, falou, E aí E aí E aí E aí